Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos, ao nosso novo programa aqui do Novo Mercado, o Top 3, exatamente o Top 3, e vai ser sempre o Top 3 um monte de coisa. Hoje, por exemplo, Top 3 apps para você legendar vídeos no seu celular, mas depois pode ser o Top 3 estratégias de marketing, Top 3 vídeos para você editar no seu celular, Top 3 vídeos para você gravar música no seu celular, Top 3 apps para você mandar mensagem, Top 3, qualquer coisa, Top 3. Esse vai ser o nosso quadro de Top 3 aqui no nosso YouTube. Eu estou buscando tomar o posto de melhor apresentador desse quadro, desse quadro não, porque desse quadro, esse quadro é meu e ninguém me tira. Eu estou buscando ser o melhor apresentador deste canal do YouTube do Novo Mercado, então por isso que eu digo para você, sinta o dedo nesse like e me ajude a ser o melhor apresentador. Na verdade, me ajude a consolidar, porque ser o melhor eu já sei que eu sou. Então, por favor, sinta o dedo nesse like e deixe aqui nos comentários o Vê de Vidônia. E hoje nós vamos falar sobre legendar vídeos no seu celular. E você não legenda vídeos, claro que há muitas maneiras de você legendar vídeos no seu computador, no seu celular, há muitas maneiras, mas hoje eu elinquei três maneiras de você legendar vídeos no seu celular. E eu vou, antes de mostrar como legendar, eu vou mostrar para você que você deve legendar vídeos. E pelo seu celular fica muito mais fácil, muito mais prático, muito mais simples de fazer. Se você está na palma da sua mão ali, é só você dar dois cliques, você já legenda tudo. É uma maravilha, é uma alegria. Então vem aqui comigo que você vai entender as razões do porquê legendar os seus vídeos e quais aplicativos que você pode usar para tal. Legendar vídeos é tão importante que você deveria ficar de olho para ver se os seus principais vídeos estão sendo legendados. Exatamente, legendar vídeos é muito, muito importante. A grande maioria dos vídeos nas redes sociais são assistidos sem som. Exatamente, se você tem os primeiros segundos legendados no seu Facebook, no seu Instagram, a pessoa vai ativar o som porque ela vai se interessar pelo conteúdo do seu vídeo. Você deveria colocar a legenda nos seus vídeos por dois principais motivos. O primeiro deles é uma maior entrega. Qualquer plataforma que você suba o seu vídeo, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube, eles entendem o que você está dizendo no seu vídeo quando você coloca a legenda, você adiciona mais um dado no vídeo. Assim, ele vai entender o que você está dizendo no seu vídeo e vai entregar para mais pessoas interessadas no assunto que você está dizendo no seu vídeo. Exatamente, o Facebook é inteligente, sim. E você tem que só ajudar ele a ser um pouquinho mais inteligente. adicionando mais dados para ele trabalhar. E o segundo motivo para você legendar os seus vídeos é uma acessibilidade maior. Exatamente, mais de 7 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência auditiva. E se você não legenda os seus vídeos, você não está falando para eles. Então, legenda os seus vídeos para que eles consigam consumir o seu conteúdo também. Toda vez que você cria um conteúdo e não legenda ele, você está deixando de falar para essas pessoas, está deixando de vender para essas pessoas. Então, não deixe que essas pessoas passem pelo seu conteúdo, sem entender o que você está dizendo e legende os seus vídeos. Agora, eu vou mostrar para vocês os três aplicativos que eu separei para você legendar os vídeos na palma da sua mão. Exatamente, você não precisa ter um computador de última geração para legendar os seus vídeos. Você pode fazer isso com os seus dedos no seu celular. Exatamente, então vem comigo que o primeiro aplicativo que eu separei para você é o AutoCap. Ele está disponível para Android e iOS de graça. Exatamente, o aplicativo é extremamente de graça. Não é pouco de graça, não. É extremamente de graça. É só você entrar na loja aqui do seu sistema operacional que vai estar lá para baixar. Você legenda os vídeos através do AutoCap de forma automática. Simplesmente você coloca o vídeo lá e ele já legenda. Enquanto você vai gravando, ele tem a opção de você, enquanto você vai gravando, ele já vai legendando. Ele é um aplicativo muito incrível que você deveria testar no seu celular. E o próximo aplicativo que eu tenho para vocês é o CapWing, que além dele ter um ícone de gatinho maravilhoso, que já é um ponto para estar na frente dos outros, ele também legenda automaticamente. E ele tem a função de legenda colaborativa que você pode trazer para toda a sua equipe e de muitas duas pessoas com você. E como funciona esse negócio de legenda colaborativa? Bom, é muito simples, é o mesmo que acabei de entender. Você pode legendar com toda a sua equipe. Você legenda, por exemplo, você legenda até o primeiro minuto, depois a outra pessoa legenda até o segundo minuto, e a outra pessoa legenda até o terceiro minuto, simultaneamente, porque ele joga para a nuvem toda essa legenda e deixa o vídeo todo legendadinho bonitinho para você baixar e usar o vídeo legendado nas suas redes sociais. E qual que é a diferença dele do primeiro que eu falei? Bom, é que ele só legenda os vídeos que estão gravados no seu celular. AutoCap legenda simultaneamente enquanto você vai gravando os vídeos. E o terceiro aplicativo que eu tenho para te recomendar é o CaptionEd, ou o Captionid, ou o Caption Nelson, ou o Caption, acho que é Caption, CaptionEd, CaptionEd, é o CaptionEd. Você está vendo aqui o ícone dele aqui do lado, você está vendo como se escreve ele aqui do lado, então procure ele, porque acaso, se você não consiga baixar os outros dois, ele faz a mesma função que os outros dois que eu já citei aqui, ele legenda os seus vídeos de forma automática, ele legenda os seus vídeos que você está gravando, ele legenda os seus vídeos que o rolo da câmera, ele também é um aplicativo muito completo, muito legal, muito fácil de usar, e que eu recomendo que você use se você quer legendar os seus vídeos. Aliás, você não deve querer legendar os seus vídeos, você deve legendar os seus vídeos, como eu já falei aqui, se eu melhorar os seus vídeos. E quebrando o padrão desse Top 3, eu já vou vir recomendando um quarto aplicativo, que é um aplicativo nativo para OS, calme você que é usuário de Android, que já quer arrancar os seus cabelos e ficar muito bravo comigo, você só recomenda coisa para OS, mas não faça isso, por favor, porque eu acabei de recomendar o AutoCap, que é o irmão bastardo do Clips, que é um aplicativo desenvolvido pela própria Apple para o iOS, e ele é muito bom, eu acabei de baixar ele no meu celular e fiquei muito surpreso de como ele é bom, ele é legenda os seus vídeos enquanto você vai falando, ele é legenda os vídeos do seu rolo de câmera, e ele tem todas as opções de estilizar a legenda lá, que você pode escolher a que mais combina com a sua identidade, e é muito, muito, muito fácil. Então se você tem iOS, eu recomendo que você baixe o Clips para fazer os seus vídeos legendários. E se você tem Android, eu recomendo todos os outros três aplicativos que eu acabei de citar, e que ele também serve para o seu celular. Agora você que chegou aqui, eu tenho uma pergunta para você, mas apenas para você que colocou o V de Vidona nos comentários, comente aqui para mim se você tem costume de legendar os seus vídeos. E se você respondeu nos comentários, muito obrigado, deixa o seu like aqui, nos vemos na próxima semana, aquela satisfação imensa de sempre, e um abraço.